Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem agora, né? Porque realmente a chuva está demais e a chuva me trouxe um grande prejuízo e eu não vou nem mostrar para vocês porque realmente vocês vão ficar abismados porque foi algo que eu não gostaria de ver ninguém passando, mas eu agradeço a Deus porque eu tenho certeza que tem pessoas que passaram muito piores do que aquilo que eu passei, mas inclusive a minha voz está muito estranha porque realmente eu não sei explicar o que é, mas é tudo resultado da situação, mas eu não quero falar de mim porque eu só quero que, eu só quero mesmo agradecer a Deus porque eu posso estar aqui junto com vocês, né? Porque a Deus toda honra e toda glória, porque Deus permite todas essas coisas na vida da gente, porque na verdade Ele sabe que nós somos capazes de suportar, mas eu vou só dar uma mostradinha para vocês de algo assim bem rápido, dá uma olhadinha aqui para cima pessoal. Esse aqui já é o resultado, né? Um dos resultados. É a água que eu estou tentando conter, que eu estou tentando enxugar aqui porque não tem nem escoamento da água, olha isso aí, olha isso aí. Já tirei não sei quantos valdes e está chovendo tudo enquanto é parte lá em cima ó, vazando tudo, não está dando para você ver não, mas aqui está ó, olha como é que está as goteiras aqui. Está muito forte, mas amém, glória a Deus. Do terraço, que realmente eu passei três noites juntando água, mas vamos lá falar um pouquinho sobre os filhos de Dona Esmeralda. Eu tenho certeza que 99% das pessoas gostaria de conhecer os filhos de Dona Esmeralda. E agora vocês fiquem atentos, porque Eliseu, aos pouquinhos Eliseu está se achegando a eles, e inclusive Eliseu já está programando um vídeo com eles, ou com um deles. Então, breve, breve, nós vamos conhecer, inclusive Eliseu disse que, perguntou para ele que presente ele gostaria de ganhar, ele disse que ele gosta muito de chinelo. Então, Eliseu, breve, breve, vai aparecer ali com um presentinho para ele. E a alegria será toda nossa, né, de poder conhecer mais esse filho. E a gente sabe que as pessoas caem no isolamento é porque, às vezes, eles sentem, assim, abandonados, desprotegidos, eles sentem... Muitas vezes eles querem chamar a atenção para mostrar que eles querem alguma coisa a mais, mas, de repente, foi vivendo desse jeito, não encontrando ali, né, as pessoas que entendessem esse lado. Mas, de repente, agora, observem bem, eles estão percebendo que é muito importante a interação e aquilo que acontece ali com a Dona Esmeralda, com a Isaac, com certeza, eles sentem desejo também de participar, que é de realizar esse contato afetivo, né, tão bom com as pessoas, de falar, de conversar. Vocês veem o Isaac, né, constantemente ele colaborando, constantemente ele trabalhando, ele falando, né, do jeito dele, mas ele dá o seu recado. E eu acredito que eles também gostariam de aparecer e poder dar também a sua colaboração, comentar um pouquinho sobre a vida deles, por que que eles vivem assim. Porque eu acredito que, aos poucos, Eliseu vai conseguir arrancar deles essa situação que eles vivem. Por que que eles vivem assim? O que que eles gostariam? Porque, às vezes, falta, né, essa interação no sentido de procurar saber deles. O que que eles querem da vida? O que que eles estão precisando? Porque, de repente, dando essa oportunidade pra eles, quem sabe, eles podem, né, se apresentar. E, assim, fica mais fácil para que as pessoas os entendam, né, por que não é só um, são dois. Mas eu acredito que, breve, breve, o Eliseu, por esses dias, o Eliseu disse que vai trazer um vídeo mostrando eles, conversando com eles. Inclusive, ele disse pro Eliseu que não é muito bom de gravação, mas, na verdade, ele vai gravar sem ser bom. Porque, o que o Eliseu quer é que ele chegue aí e dá o seu recado. Mostre, na verdade, quem ele é, o porquê que ele faz isso, o porquê que ele é assim, né. Vamos conhecê-lo em breve, os filhos de Dona Esmeralda. Então, fiquem atentos a poder vocês conhecer a família por completo, porque, na verdade, está faltando esses dois filhos. É o meu conteúdo e, no mais, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!